Você não me diz nada? O que a senhora quer que eu diga? Quero que fale, que desembuche logo de uma vez, que me diga o que tá pensando, o que tá sentindo, pra ver se a gente se entende, meu Deus do céu, tô aqui pra isso. Comece dizendo por quê, não quer que eu me case com seu pai. Meu pai não precisa do meu consentimento pra casar. Mas é claro que não, Ará, é assim onde já se viu. Mas, minha filha, se você fica aí com essa carinha de ovelha desmamada antes do tempo, faz seu pai infeliz. E aqui ninguém precisa ser infeliz por nada, porque ninguém tá fazendo nada errado, meu Deus. Meu bem, quem se foi, cumpriu sua sina. A gente tem que rezar pra que encontre o caminho do céu. Quem ficou, tem que pensar na vida, tem que viver a vida, ela não é. Eu e seu pai, a gente se gosta. Não é preciso que a senhora me diga. Eu sei disso desde menina. E a minha mãe sabia disso também. Tânia! Tânia! O que foi que aconteceu? Nada. Eu tava tentando domar o potrinho selvagem. E ela resistiu? Tentou me jogar fora da cela, mas eu volto a insistir e ela acaba amansando. É preciso ter paciência, Santinha. Isso ninguém tem mais do que eu. Eu tô é com fome. Que hora você almoça nessa casa? E aí você vai ficar pra amassar, vai, Santinha. Eu vou vir pra passar o dia pra lá ir se acostumando. E você também, cachorrinho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tô louca pro Quindim. A falecida também era. E você, Tânia? Eu não como sobremesa. Para o porquê? Pra não engordar? Besteira, menina. Eu como doce todo dia e olha só pra mim. Tô enxutinha. Quando eu vier morar aqui nessa casa, eu vou lhe ensinar um jeito da gente comer de tudo sem engordar. É só gastar as energias. A mala de ficar paradona por aí. Andar, correr, se sacudir. É, se a gente fizer exercício, eu quando tô aqui na fazenda, eu ando o dia inteiro e ia cavalo. É pra baixo e pra cima, correndo o passo, correndo com o ralo o dia inteiro. E quando eu tô no Rio de Janeiro, todo dia de manhã cedinho, eu faço o meu teste de coupe. Eu corro do leme até a Copacabana. Sim. Mas já tem aparecendo uma barriguinha aí. De jeito nenhum, maneira nenhuma. Olha aqui. Vigia, cutuca aqui. Cutuca! O que é isso aqui? Tânia, topas um passeio a cavalo? Não, obrigada. Eu tô sem disposição. Com licença. Santinha, você tem que ter paciência. Ela tem um gêniozinho forte. Forte? Tem um gêniozinho do cão. Só tem uma coisa pior que o meu é que não é. Deixa ela resistir à vontade. Quanto mais fica mais difícil, mais eu gosto. Só tem uma coisa. Vou ganhar essa parada. Ah, se vou. Mas vou e vou e vou. FURU.